Eu te enchei eu não me lela, no banquinho da praia Estive no lote da, me sei ela não Mas ela merece a love e ouve sua voz Oh 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 my God Purva, purva purva garela Purva, purva, grva, grva Eu tenho um grito mais galera de trás Eu tô com vontade de descer no meio dessa galera Humildemente, humildemente Essa resenha dos amigos já tinha rolado um papo Ela não acreditou e nós invadiu o quarto Ela se assustou quando gritou de longe Eu vou fazer gostoso, não tô de corvoção Sabe o cara já vier? Quer pressão? Quer pressão, pressão, pressão Ela quer pressão, quer pressão Quer pressão, pressão, pressão Irmão, só pra elas São as mulheres solteiras hoje Oi, se tu tá solteira Pode fazer fila Eu também estou solteira E vou levá-las pra Brasília Eu sou mulher que leva Pra todas as damadinhas Olha, eu te faço de bala E te chupo, te chupo todinha Agora o bicho vai pegar Agora aqui na área O bicho vai pegar Sabe por quê? Mas eu só quero ser feliz